Achou que eu ia estar com aquela bermudinha, né? Não, era só pra trazer você pra esse vídeo. Ó, a gente vai fazer 5 exercícios pra ficar com a bunda empinada. Como assim? Com a bunda um pouco parecida com a minha, com a minha que tava nessa foto aí, beleza? Bota a hashtag vouempinar aqui embaixo e a gente vai pro treino. Bora começar então? Primeiro exercício, agachamento isometria. Prepara aí, afasta as pernas e segura lá embaixo, ó. Fica. Segura bonitinho. Tá comigo igual o teu? Parecido. Igual o meu você tem que treinar bastantes anos. Bastantes anos? Muitos anos. Aí, o primeiro round é só o aquecimento, primeira rodada, beleza? A gente vai agachar e vai chutar agora. Agacha e chuta. Agacha e chuta. É isso aqui. Beleza? Agacha e chuta. De boa. Não consegue agachar muito? Vai até onde você consegue, ó. Tá agachando que nem a véia coroca? Não tem problema. Agacha o que você conseguir. Skater. Skater. Presta atenção. Ó. Vai alternar. Como se estivesse andando de roller. Ou de patins, né? Isso aqui. Vamos lá. Bora, bora, bora. Aí. Pulinho lateral. É pra empinar o bumbum, hein? Vamos lá. Isso aqui. É o coelhinho infeliz. Bota as duralhinhas de coelho aí, Paulo. É o pulo do coelho. Se você já deu o golpe do coelho, você já sabe do que eu tô falando. Sabe qual é o golpe do coelho? Pula a cerca. Olha o coelhinho pulando a cerca. É, danadinhos. Espero que você não tenha dado esse golpe. Não, jamais. Passada, toca no pé. Vamos, dois assuntos. Dois assuntos. Dois assuntos. Passada, toca no pé. Agora nós vamos conversar. Oi? É, escudo, coelho. Quem vai é coelho. Aqui na Bahia, quem vai é o coelho. Vamos. Ó, postura. Teto vai tocar lá no pé. Aí. Fechou? Fechou. 30 segundos de intervalo. Intervalo. Não esqueci do teu pulo do coelho, tá? Quem vai é o coelho. É. É? Quem vai é o coelho. Primeiro round é só um aquecimento. Seu coração vai acelerar um pouquinho. É completamente normal. Faz parte dos exercícios que o protocolo faz 3D. São intensos. E é você se respeitar. Ó, tô morrendo, tô muito cansado. Vai no seu ritmo. Beleza? Agachamento e isometria. Segura. Segura. Isso. Segura. Eish. Eish. Aí. Vamos agachar lá embaixo agora. Prepara aí. Se consegue, ó. Já deu uma desenferrujada. Vai lá embaixo e chuta. Lá embaixo e chuta. Eita. Lá no chão. Lá no chão. Lá no chão. Chuta. Lá na frente. Vamos. Eita. Ai, minhas pernas. Aí. Skater. Prepara. Vamos. Vamos lá. Isso. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pulinho lateral. Coelhinho. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. O último do coelho, né? Safado. Lembra do Coelhinho da Páscoa? É. Que amor. Aquele coelhinho que é muito bonitinho. É esse mesmo que a gente vai fazer agora. Muito engraçado você, Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um glúteo, dois glúteos, três glúteos, assim. Passada, toca no pé. Vamos lá. Uma bunda, duas bundas, três bundas, assim. Vamos lá. Bora, bora, bora. Energia. Respira. 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 Propaganda do circo. E tudo mais. É isso aí. 15 segundos. A gente vai pro último round. Você deve estar sentindo sua perna já meio pesada. Meio trepidando. Meio cansado. Meio tontinho. Meio daquele jeito. É completamente normal. É o último. Vamos lá. Desce o máximo que você conseguir. Até 90 graus, ó. E segura. Segura. Fecha os olhos pra passar mais rápido o tempo. Funciona. Vamos. Vamos, vamos. 5 segundos. Aí. Agacha e chuta. Agacha e chuta. Vamos. Bora, bora, bora. Força. Vamos lá, vamos lá. Energia, energia, energia. Eita. Bora. Aí. Skater. Skater. Bora. Alterna, alterna, alterna. Vamos. Bota energia, bota energia, bota energia. Isso. Vamos lá. Bora, 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 bora. Acelera, acelera, acelera. Quer empinar essa bunda ou não? Tirar essa gordura da bunda? Passada, toca no pé. Opa. Pula lateral. Errei. Me confundi. Pula lateral, pula lateral. É o coelhinho de volta. Coelhinho. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Bora. Aí, agora sim. Passada, toca no pé. Prepara aí. Ó. Não tem tanto equilíbrio, afasta bem as pernas. Tenta encostar lá no pé. Afasta bem a perna. Olha para um ponto fixo lá na frente, ó. Não, fica olhando para o pé. Olha só para frente. Isso aqui. Vamos. Aí. E aí? Esse é o poder. Isso é um treino tensional. O que é um treino tensional? Que gera tensão nos seus músculos. O nome dele já diz, né? Tensão nos seus músculos, estresse. E quando ele se recupera, ele... Depois que ele se recupera, ele cresce. Fica maior. E aí você vai empinar o seu bumbum. E aí a sua bunda vai crescer. E aí você vai ficar maravilhosa. Mas não adianta você só fazer esse exercício aqui. Ou pegar ele que nem uma maluca. Tem maluca na internet, mas tem maluca. Pegar ele e fazer todo dia. Não. Você não vai fazer isso. Você precisa da combinação, da sequência e da dose certa de dois tipos de exercícios. Os tensionais que a gente fez hoje e os queimadores. Para que você consiga acabar com a capa de gordura e deixar o seu corpo todo tonificado, bonito, definido, sensual. Se você quer isso na sua vida, não vai custar um milhão de reais, nem mil reais. Um ano de acesso, todo o passo a passo dos exercícios. Se você quer ter isso para você, na descrição desse vídeo você consegue se inscrever. Se tornar uma gata da elite ou um leão da elite se você é homem, beleza? Não esqueça também de curtir esse vídeo. É muito importante a sua curtida porque o algoritmo do YouTube aqui está meio malucão. Então ele precisa que você curta para que ele entenda que o vídeo é bacana, que o vídeo é legal, que as pessoas estão gostando e ele mostra para mais pessoas. Então dê essa força para a gente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações e se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá. Lá a gente posta stories, abre caixinha de perguntas, está lá todos os dias aparecendo, motivando você a conseguir chegar no seu objetivo de emagrecimento, de perda de gordura, de empinar a bunda, de ficar gostosa, de ficar com o corpo bonito, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.